Eu sou muito sensível a esse tema do trabalho escravo, foi isso que me aproximou do Moody logo no início, há 10, 12 anos. Ao mesmo tempo eu era muito anacrônica com redes sociais, achava que era só coisa de vida pessoal e tudo, até eu entender que hoje em dia a gente não tem como se informar se a gente não for a certos sites alternativos, digamos, enfim, sites, coisas que não saem no jornal. E nesse ponto o Leonardo Sakamoto me guia, assim, eu sigo o que ele fala, eu sigo o que ele escreve, então eu tô aqui pra dar maior força.